Galera, não se esqueça de dar like no vídeo, redescer e inscrever no canal, clicando no inscrever-se e no ativar o sininho e ver para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar e pronto galera. Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí. Então, ele tá aqui né, com o convidado na calma, é o Everton Games, né? Se apresenta aí. E aí, beleza? Então galera, ele tá aqui, ele tá aqui né, eu vou jogar dois com ele, também vou jogar batalha amistoso com ele né. Deixa eu ver aqui, vamos ver ele batalhando aqui ó, assistiu. É, eu vou perder. Olha lá galera. Perdeu. Ah, Everton, perdeu, ei, zoando. Vai irmão, eu vou puxar você, beleza? 2v2, 2v2, vamos matar umas 3 vezes. Pera aí, vai. Pera aí, é aqui, então galera ó, quem quiser vir aqui no clã, ou adicionar aí o Everton Games, que é, eu e o Everton Games, tá no mesmo clã, dele tá aí na descrição e no comentário. Tem alguns trouxas que não sabem ver. Ó, deixa o like ó, deixa o like. É, deixa o like se eu não morre. Diz a lenda, diz a lenda, mas é verdade. Se não dá like, vai morrer. Nossa, porque o cara colocou furia, né? Nossa, olha. Vou puxar com o tornado. Sim. Caraca, tira muito dano. Deixa eu colocar o service. Não, nível 3 service? Nossa. Eu vou ler galera, é não, esse vídeo que eu postei foi agora, né? Mas, eu acho que eu tô gravando de novo, né? Eu pedi carta, o Everton já deu carta, o Everton Games, o service. Saiu. Vamos, o esqueletão. Eu tô preparando o zap, pra mandar o exército ali. Isso aí, pera pra voar. Ah, boa. Ah, eles tão tendo muita elixir. Tô deixando uma obra-se sombrinha, mano. Duas, não, é pelona. Ah, ela é pelona? Galera, eu não sei muito sobre esse jogo, né? Onde de ontem que eu vou ser jogando? Filho da mão. Vou colocar aqui, deixa eu. Ela vai destruir um ou não? Acho que ela vai dar 3 coroas. É, dá 3 coroas. Ixi, meu cara ficou empatado já. Tem que empatar. Vai, meu macio, vai ganhar 2. Ixi, eu não tenho nenhuma carta pra jogar. Ai, eu vou jogar esse fogo, caiu. Ai, meu. Ai, meu. Minipeca. Ah, ele tá, tá indo mais elixir, olha lá. Minipeca. Aham. Ai, nem vou gastar zap. Não, nem vou gastar. Eu acho que eu vou focar lá, hein? Acho que vai dar 3 coroas. Vou focar naquela torre ali. Ou no rei. Isso, manda isso. Ai, eu mando isso daqui. Bom, manda o príncipe e a colcha. Vou esperar carregar, tá? Então, eu não vou jogar porque ele tá carregando aqui. Aí, carregou. Espera. Eu ganhei assistindo, não é isso. Vou esperar carregar até 10. Por isso que eu não tô jogando. Espera. 10, 10, 10, 10, 10. Aí, eu vou focar aqui, olha. Ah, vixe. Nossa. Pô, 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 pô. Nossa. Caiu. Meu Deus. Meu Deus, sobe aí. Meteoro, meteoro. Ah. É, meteoro. Balanço fogo, né? Ah, balanço fogo. Só meteoro. É, balanço fogo. Ah, meteoro. E aí, boa, 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 boa. Vou mandar tudo. Já não leva, não leva. Não vai levar, não vai levar. Enchei o dragão. Não vai levar, não vai levar. Vou jogar lá. Viva do Master. Não é bom. Ah, ganhou. Ah, duas coroas. Não, você tá bom. Morri dele. Ah, trouxa. Puxa você de novo. Tá, é, do outro lado. É, aí. Ué. Ué, o Boni, o Boni, o Boni, o Boni aceitou. Ah, Boni. Olha que filha da mãe. Olha, deixa o like. Filha da mãe. Caraca, ele tem lendária mais poderosa do que eu, mano. Olha, ele tá esperando jogar. E aí, galera, voltei. O Everton vai colocar aqui, né? Vai, vai. Vai, manda, vai, manda, vai. Vai, o... Mano, vai, Everton. Aí. O Boni da Vagaut entrou primeiro do que essa trouxa. Tô zoando, vai, só. Ele não sabe quem tá gravando. Ele vai ver agora no vídeo, né? Ele vai falar, ué? Ele tava gravando? Ah. Né, mano. Vai falar uma época que você não gravou a minha partida. Olha lá, ele tá assistindo. Ah, porque eu não gravo trouxa, zoando. É que eu ia ficar muito longo. Nossa, velho. Olha ali, o ca... Ah, do brilhante. É isso aí. Ah, meu Deus. Peraí, vou mandar de risco. É dentro do gigante. Isso. Ele tá carregando minhas cartas. Esperar mais um pouco. Colocar o príncipe aí, junto com você. Vixi. Ó, vou puxar tudo de eles pra bomba de esqueleto, ó. Estratégia, fica sozinha. Ó, ó, ó. Ó. Ó, não, meus dragão versus trouxa. Dragão 5, dragão 5, dragão 5, dragão 5, dragão 5, ó. Ah, vou, é, caraca. Mano, a gente tá defendendo, a gente tá mais defendendo do que atacando. É os caras que atacam. É. Tentar focar, tipo, tentar ligar muito pros caras. Ah, não, tem ligação. Olha os dois. Ah, pega. Não, eu não tô. Duas bolas de fogo. Não, eu não. Não, eu não. Porco, vai lá. Ah, ele vai mandar a Ezer. Não. Você que mandou a Escarina. mas dragão saco aí está morrendo aí para a e o quanto amor e amor e o bruxa vamos ver o bruxa a bicha de bicha de bicha de bicha de bicha Ah, eu tô cruzado, eu tô cruzado Ah, droga Ferrou Não, ela tá empatada É, vou focar agora naquilo Bruxa, ela E o dragão É esse aqui Vai morrer já Vai ficar moleque roda Não vai levar, não vai levar, não vai levar, não vai levar Dá duas coroas de novo É gente, deixa seu like Perdeu Puxa, não, vou ir rápido Última partida de 2v2 Isso, vai Ah, não foi Não foi De novo, mano, que bone Peraí, gente Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Nossa Batalha 2v2 2v2 Vou colocar uma parte assim Que burro Que burro Vai vai, agora foi Agora foi, o burro O burro O burro O burro O burro Caralho Vou fazer ele mesmo bater na nossa torre Peraí Aí nós podia ativar nosso rei Fica muito mais bom Aí o cara ia ficar puto Nossa, mano, como é que não vai parar assim? Peraí Peraí, eu vou tentar colocar Esse aqui ó Aquela nossa flecha Ah não, não acredito Cara, coloca a torre inferno Peraí Peraí Aí, valeu Ah não Peraí, vou colocar o príncipe Os dois vão ficar Os dois vão ficar se batendo Vou colocar a bruxa Vamos lá Nossa, meus queridos gigantescos Nossa Não Não Vai morrer o príncipe? Nossa, quase Tá beleza Ah Aí, morreu Meu Deus, mano Dá um pouquinho de risco Ele tá defendendo, mano Ah, não acredito Peraí, peraí, vou ajudar Certo Ah não Eu vou focar nisso aqui Morreu Não, 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 não Deixa ele não, deixa ele não, não, não Ah, ninguém Peraí, tá cargando minha escorta Ah Eu perdi essa Ah Tem que dar três corores, só ganhando Ah, deixa Ah 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 Tem que dar três corores e é mano tem que dar três coroas é três coroas vai mil like no vídeo ai esse robô olha lá e tá pega nossa vai ter que defender ali mas tem o rei pode ter sorte só que não agora vai estar avistando é dá seu like da risada manda ai batalha amistoso ah mano toma cuidado pro do ano no ir que vai lá os dois vai agora isso ai veio mega olha lá olha quem ta vendo eu vou te dar uma caixa e tenta entrar vai tá vou seco e jovem sempre e sempre você tem que mandar as coisas lá atrás do rei ah tipo assim ver o que ele vai mandar vai ficar tipo assim muito mais ah meu deus nossa agora é pra valer agora é pra valer ela ta grave ou não? sol não vai mal 67 eu não vou ai eu sou juregue vou levar também ah droga nossa não levou nossa vai levar nossa demora pra carregar chifruda sou juregue só não me importe Ghost pra que? �g toco nossa só usar bola de fogo só que não vamos x Não! Corri! Nossa! O que vai ganhar? Empate? Não! Empate! Ah, da mãe! Nossa! Isso é uma área de maga! Não! A Valkyria tá aí! Outro lado, outro lado! Vai pra trás, mega! Vai pra trás, mega! Vai pra trás, mega! Não! Caraca, sua voz queria tá viva ainda, mano! Nossa! Não, eu vou ganhar! Caraca! É que sua dúvida! Eita, pega! Você tem espelho? Sim! Sim! Droga! Meu Deus! Vai! Ah, fica vinte minutos no vídeo, velho! Não! 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 Agora você ganhou, velho! Agora eu vou mudar para o deck! O deck que é pesado! Aqui ó! Tô chorando! Tô chorando! Tô chorando! Vai! Vai! Pode? Vai! 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 Ufa! Consegui! Entrar primeiro! Agora o ladrão roubou o meu atalho! Ai de novo, sabe? É bom esse mapa! Vai deixar! É bom esse mapa! Vamos ver! Hum! Tacou bruxa! Aham! O cara que está atacando as suas cartas ali! Cavaleiro nível 9! Olha! Tá batendo tudo! Morreu! Tem uma da outra 1! Ah! Não acredito! Vixi! Não chegou na torre! Vamos! Príncipe das trevas! Nível 4! Ah! Esse aí é pegão! Príncipe! Mate-se trouxa! Príncipe versus príncipe! Talvez a real já derrubava ali do cavalo! Ah! Morreu! É! Tipo! Tava com isso ali! Caralho! Nossa! Meu Deus! Matei! Ah! Ah! Os vikings! Ah! Não! Barbaridade aqui não! Barbaridade é nada! Vai daqui! Ah! 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 Tirei isso! Tirei isso! 93! Verdade! Sai! Mancada! Isso aqui não! Vai! Rouba! Rouba! Nossa! É! Tá pior! Eu vou levar sua coroa com o tronco! Ah! Eu vou levar sua coroa com o tronco! Não! Eu fico empatando! Ah! Vai dar empate isso aqui! Se eu não ganhar! Se eu não ganhar! Pelo menos um empate! Nossa! Que braca é esse! Ah! O cara é grande! Por isso! Jesus! Não! 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 Manda um zap aqui! Ai! Sobrou! Porra! Segura aí! Pá! Xadrez! Ah! Os vikings! Não! Não! Vão matar o vikings! Vamos matar empate! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Não! Olha o seu servo! Roga! Caraca! Caraca! Você colocou uma alquilha de novo! Ah! Bote súbita ainda! É! Vai dar merda! Nossa! Como que eu paraste aqui! Ó! Já parou! Deixa eu colocar duas bruxas! Vamos apelar hein! Olha a bruxa mandando Kamehameha! Com a mão! Nossa! É louco! É! 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 São piedadugas! Eita trato entre eles! Nossa! Segura... Nossa! Monitor A pessoa, se as armas matassem seu próprio inimigo, tipo, seu próprio soldado, né? Nossa. Você atira meteoro e tem seu amigo lá junto, né? E você mata ele. E bosta, assim. Não! Caraca, como é que você aprendeu a parar barba de elite? Sei lá. É porque eu tenho uma barbosa, não é bom. Eraia. Não, 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 não. Ué, 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 ué. Poxa, bugou minha carta, não, 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 não. Ih, errou. Não, 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 não. Nossa, você não vai levar. Ganhei. Ah, você ganhou uma, né? Eu ganhei uma também. Ah, guarda kits. Ai. Então, galera, foi isso aí, né, galera? Eu joguei aqui com o Hamilton Games, né, o convidado aí. Coelho. É. Eu só jogo com ele, né? Que ele tem esse jogo, né? Daí eu fico jogando aí, ele fica me ajudando aqui. E galera, entra aqui no clã, né? Se quiser. É o clã falta de remédio. Não sei por que, mas é falta de remédio. É o nome mais criativo do mundo. É. É. É que ele não toma remédio. Aí coloca a merda, viu? Então, galera. Final XS é o Bonnie Navagaut. O Polo tá aqui também. Quem conhece ele? É o Polo, né? E mais, o Everton, claro. Eu, o Everton, é tipo, o dono, né? Eu sou o líder, tipo, ele me deu o líder, né? Agora eu vou... Não, quer dizer, quando terminar esse vídeo, né? Colocar ele aí na descrição e ele aí nos comentários, tá, galera? Se você quiser jogar com nós, pode jogar daí. Eu fico o dia inteiro agora antes de seguir. Não tem nada pra fazer. Então, é isso, né? Obrigado por ter visto. Se vi, deixe seu like, senão você morre. Obrigado. Falou, galera. Falou aí, tá, Everton? Falou. Falou.